Eu podia chamar-te Patriadinha Dar-te o mais lindo nome a Português Podia dar-te uma hora de rainha E este amor é de Pedro Poriné Mas não há forma e não há peço, não há leito Para este amor, para este rio Como dizer um coração forte peito Meu amor me transformou e eu sei de vir Gostar de ti é um poema que não digo Que não há tal sabor para este vinho Não há guitarras nem cantar de amigo Não há flor, não há flor de ver de vinho Não há largo nem trigo nem entretrevo Não há palavras para escrever esta canção Gostar de ti é um poema que não digo Não há grito, não há grito E é um rio sem leito e sem coração Não há fogo, mas não há peço no aleito Para este fogo, amor, para este rio Colorizei um coração fora do peito Meu amor me transformou e eu sei de vir Gostar de ti é um poema que não digo Que não há tal sabor para este vinho Não há guitarras nem cantar de amigo Não há fogo, não há fogo do ver de vinho